Já imaginou exterminar qualquer barata com raio laser? Vamos conversar? Saravati, você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber E eu estou enojado, obrigado por perguntar Olha, se tem uma coisa que eu não suporto É barata Eu não sei você, mas eu tenho um nojo Que me tira do sério Só que eu sou aquela pessoa que assim Eu não tenho medo de barata Eu tenho um nojo Eu fujo até dizer chega Mas eu não consigo sossegar Até eu exterminar aquela mardita Aí, eu quero que você me conte Como é que é a barata no lugar que você mora Aqui em Sydney, infelizmente As baratas são super inteligentes Ou seja, quando elas percebem que você tá perto Elas já ficam na espreita Se elas não saírem voando Elas saem correndo Aí essas você até consegue acabar com elas Mas o problema é aquelas cascudas horrorosas Aqui, vídeo nojento Elas voam E o pior é não é que elas voam Elas ultrapassam a velocidade da luz É uma coisa absurda Então você tem que sair correndo Se ela voar, sai correndo Porque além de tudo A inteligência dela é tão grande Que ela vai te seguir Então é uma coisa assim Não é você que ataca a barata É a barata que te ataca E a única coisa que eu quero é dar uma chinelada na barata dela Não teve graça nenhuma Abafo Claro que passeando pela UOL A minha queridíssima Eu encontrei essa matéria que eu achei maravilhosa Aí eu falei Eu quero, eu preciso disso E eu vou mostrar pra você É uma matéria da Tilt.org, tá? Aí o título diz assim Cientistas criam laser com IA Será que é IA? Inteligência artificial? Deve ser Mas se não for também Não tem problema Volta, Hermes Vai Cientistas criam laser com IA Para exterminar baratas E vamos sonhar Para a possibilidade De todas as pessoas do mundo Terem esse troço E aí a matéria forma uma coisa Que é bem na nossa cara Se você tem pavor de barata Aí eu vou além, né? Pavor, nojo Tudo de muito ruim Você com certeza Já deseja ter uma arma letal Para exterminar essa coisa Olha Deixa eu fazer uma dena aqui Eu não sei se você também é desses Não tem coisa que me deixa Pior Do que não achar A lata de inseticida Quando eu sei que tem uma barata Por perto E quando você não tem um inseticida Não é uma coisa horrorosa Porque aí Aí aparece luta de titãs, né? Porque você não vai nem conseguir Deixar a barata tonta Você tem que lutar com ela Para matá-la, né? A matéria fala que tem os cientistas De uma universidade Que simplesmente Atenderam ao nosso pedido Eles criaram Um equipamento a laser Capaz de exterminar essas coisas Aí eles falam Inteligência artificial Eu não tinha nem lido, né? Eu só tinha achado a matéria Mas tá vendo? Eu tô bom Então foram feitos estudos E finalmente eles publicaram O resultado de tudo isso No periódico científico Chamado Oriental Insects Ou seja, insetos orientais Estranho Basicamente o estudo mostra Como usar um aparelho Que consegue seguir a barata E consegue fazer toda uma projeção Para soltar um laser Para acabar com ela E ele diz que ele é super preciso Porque quando o equipamento Enxerga o inseto Ele consegue neutralizá-lo Olha que coisa incrível Então o bicho nem sai correndo E eliminá-lo Até uma distância De 1 metro e 200 Mas aí fica uma coisa E se a barata Estiver a uma distância De 1.3 metros Aí como é que faz? Você tem que ficar Sair correndo Com esse equipamento Atrás da barata? Não fica claro Olha o grau de tecnologia Esse equipamento Projeta essa imagem De duas câmeras Para ter certeza absoluta Da posição da barata E aí Manda essa informação Para o galvanômetro Meu Deus do céu Mas o que é isso agora? Vamos procurar o que é galvanômetro É esse troço aí Ah tá bom Então tá É o instrumento Eu nem precisava né Tava escrito aqui O instrumento capaz de medir Correntes elétricas De baixa frequência E aí Simplesmente Atira o laser na barata Ou seja Não dá chinelada não Dá uma leisada Laser Laserada Na barata dela Aqui diz que essa é uma tecnologia Relativamente barata Mas pode ser Olha Podes ser até uma fortuna Eu ia atrás dela Agora você imagina Se a gente conseguir fazer Com que isso seja Acessível para a população Não seria maravilhoso? Até porque Eu não sei se é verdade Mas eu já ouvi Isso há milhões de anos atrás Que caso acontecesse Uma guerra nuclear E o mundo acabasse As únicas coisas que Continuarem aqui Com certeza seriam as baratas Mas fala a verdade Não é mardita mesmo isso? Não sei se é verdade Mas olha É pra deixar a gente Com reiva Não é? Ah antes de eu terminar isso aqui Deixa eu te falar uma coisa Há muito tempo atrás Quando eu era repórter de TV Eu fiz uma barata Fiz uma barata Olha o atuário Eu fiz uma matéria Falando sobre medo de baratas Vou te contar uma coisa Eu sofri Eu fingi que eu estava ok Nesse vídeo Mas eu não estava não O lado bom É que eu sei Que essas baratas Que foram usadas Na minha matéria Elas eram baratas de laboratório Então elas eram limpíssimas Então isso me deixou Um pouco mais tranquilo Vamos fazer o seguinte Esse vídeo que está aparecendo Aí do lado É outro segredo da gente Clica nele E assiste depois que terminar esse vídeo E ó Já vou te pedir um favor Não me gonga não Porque eu sei que o vídeo é ridículo Ele é todo errado Assim em todos os sentidos Eu se eu assisto esse vídeo hoje Eu sinto vergonha alheia Mas mesmo assim Faz parte da minha história Por isso que eu estou te mostrando Mas na época que ele foi feito Há 20 anos atrás Esse vídeo foi um hit Deu super audiência Aliás foi uma das maiores audiências Do programa que eu trabalhava Então pra aí você ver Como a gente melhora Ainda bem Então tá Já deixou o vídeo guardadinho Não? Abre aí Vai por favor Abre ou então Vem aqui na barra de informações E deixa ele guardadinho Mas vamos continuar A matéria também fala Que esse equipamento Ele não serve só pra baratas Mas ele serve pra outras pragas Também principalmente Da parte da agricultura E que talvez Talvez esse laser Se torne numa alternativa Plausível Aos pesticidas químicos Ou seja Eu ia falar desinfetante Esses inseticidas que a gente usa Que são prejudiciais À saúde e ao meio ambiente Aí eu já acho que deve ser Os que se usam na agricultura Porque se esses que a gente usa No dia a dia Foram prejudiciais Aí eu tô ferrado Porque você não tem ideia Da quantidade que eu lanço Pra matar uma barata Aliás eu vou contar uma coisa aqui Que me envergonha muito Nossa Que me dá até dor no coração Mas enfim Eu tenho um pavor Eu tenho um Olha Eu tenho uma repulsa A qualquer tipo de objeto Que rasteja Como essas coisas Que um dia Entrou uma cigarra aqui em casa Eu despejei Uma lata inteira de inseticida Aquela coisa ficou Tão tonta Que eu falei Vai ser a única forma De matar isso Eu sei que Cigarra você não mata Elas não são nojentas Não tem nada disso Mas eu não consegui enxergar outra coisa Além de uma baratona Com umas antenonas enormes Como eu disse Eu fiquei mal depois Mas Que mandou cruzar o meu caminho Eu tenho um horror Essas coisas De repente Se eu tivesse Essa máquina Seria a laser Lançado Até na cigarra Aqui ó Pra acabar com a alegria da gente A alegria de pobre Dura realmente muito pouco Aqui tá falando Que isso aqui é um protótipo E que ainda Precisa ser desenvolvido Pra que seja produzida Em larga escala Então gente Ó Adianta né Vamos fazer alguma coisa Porque não dá pra ficar esperando A gente já tá esperando Há muito tempo Pra ter uma coisa Pra acabar com isso Até porque eles Fazendo estudos Eles perceberam Que existe um laser Com raio menor Que pode ser ainda Mais eficaz Pra matar Essas coisinhas Essas coisonas Porque isso Isso é um horror Só que por ser um raio menor Há mais dificuldade Na precisão De acertar a barata Mas aí não tô entendendo Essa matéria aqui tá falha Porque a matéria não falou Que esse laser consegue Neutralizar a barata Ué Se ele neutraliza A barata não vai sair correndo Não é? Então tá estranho isso aqui Já não tô gostando Não tô gostando Já tô ficando A lei de nojar Já tô ficando com reiva Pra terminar Pra terminar Fala que o laser Precisa ser usado Com cautela E não está pronto Ainda Pra ser usado Na vida doméstica Ah Aí não dá Né? Olha o que eles falam Eles não recomendam Porque é um pouquinho Perigoso Imagina Se é um pouquinho Perigoso Deve de repente Atingir uma pessoa Ou pior Já imaginou Se isso atinge O seu animalzinho De estimação Aí não Né? O que eles falam Lasers Podem não apenas Matar baratas Mas podem também Machucar os seus olhos E aí você consegue ver Também uma imagem Da máquina A máquina é enorme Não dá pra você ficar Carregando ela Pra tudo quanto é lugar Mas é isso Olha, como eu disse Dura pouco Qualquer tipo de alegria Porque eu sinceramente Se eu pudesse Eu teria Aparelho que lança Laser Esparado pra tudo Quanto é lugar Nessa casa Pra matar Barata E esses animais nojentos De resto não Né? É isso O que você achou Dessa matéria? E outra coisa Você tem medo de barata? Se não tem medo Tem pânico? Pavor? Nojo? O que você tem? Me escreve aqui Porque eu quero muito saber Gostou do vídeo? Ó Eu sei que talvez Você não goste da barata Mas do vídeo aqui Foi informativo Né? Se gostou Já sabe como avaliar Não se esqueça também De se inscrever no canal Não sei em qual plataforma Você tá me assistindo Mas eu tô em tudo quanto é lugar Basta apertar o botão Que tem que apertar Se é de se inscrever Ou de me seguir Fazendo isso Você consegue receber Outros vídeos Super obrigado Pela sua audiência E a gente tem um encontro No próximo vídeo Saravá Tchau 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 Tchau